A partir de agora, através do estúdio Gino Mix, programa Linha Aberta, a apresentação Vanderluiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, está no ar mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo, ao vivo da Praça da Matriz de São Roque. Aquela Zé Balai, o seu coco, olha lá, olha lá o coco, o coco está lá. E outra coisa, lá está a bicicleta da Oticas Carol, o rapaz é esperto, ele sabe que estão passando pela Praça da Matriz, cerca de 35 pessoas por minuto, mas ele sabe que aqui a audiência é muito grande, então ele para a bicicletinha lá, é isso aí. Esperto, esperto. Esperto, esporte. E está passando o rapaz empurrando a bicicleta, está certo, né? Esse é um cidadão... Consciente. Consciente. Opa. Só falou, ele montou na bicicleta. Essa imagem, Zé Balai está aqui no plenarinho, dá para mostrar o plenarinho aqui. Aliás, perguntaram outro dia se era o Gerson. Já mostrou tudo. Mostrando se é o Gerson, canhotinha de ouro. Não é o Gerson, né, canhotinha de ouro, né? Ah, eu prefiro que me comparem com o Gerson do que com o Zé Derseu. E principalmente por ser canhotinha, né? Sim, sim. Apesar que o Zé Derseu também bateu muito bem de canhota. Opa, opa. É. Mas, infelizmente, também depois deu uma escorregada. Zé Fernando Rabiquini, boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde. Nosso convidado. Quem é o nosso convidado? Eu não sei, Zé Fernando. Isso, agora que... Toninho Barba. Toninho Barba. Mostra o Toninho Barba aí. Toninho Barba, que alegria recebê-lo. Primeiro, eu quero agradecer você que está sempre acompanhando o nosso programa. E hoje você vem aqui. Obrigado, Toninho. Boa tarde. Boa tarde, Wande. Zé Balaio, José Fernandes, Paulo. É um prazer estar aqui no teu programa. Legal. Obrigado, você que está sempre aqui. Só para fazer uma brincadeira, eu falo do Zé Balaio e do Zé Derseu. Me fala que eu sou genuíno. Eu pareço que eu genuíno. Opa, né? É verdade. Estamos mal, Zé. Estamos mal. Mas você foi PT, não foi? Oi? Você foi PT? Foi. Participei do PT até 2006. E desde quando a quando você começou? Em 1999, eu entrei através do Mestre Careca, lá de Bailasque. Elizardo trabalhava lá em Furnas, junto com Anderson, Júlio Mariano, na época do Maurício. Em 1999, foi a minha primeira campanha em 2000. Ele foi candidato a vereador, né? Isso. Foi minha primeira em 2000, quando elegemos o... Elizardo, né? O Elizardo era vereador. Foi vereador. E, através do... Trabalhava em Furnas, ele me conseguiu levar para a política lá desde... Logo, veio justamente no PT. Foi em São Roque que você entrou na política? Você não veio já politizado para São Roque? Não, não, eu nunca participei de política. Eu sempre fui, trabalhei junto ao sindicato, junto com o Furnas, desde 88, quando eu fui admitido lá em Furnas. Sempre participei do sindicato, mas nunca tinha participado aqui em São Roque da política. Aliás, a gente começou a conhecer o Toninho Barba por Furnas. Você começou a trabalhar em Furnas aqui em São Roque ou em outra unidade? Aqui em São Roque. Aqui em São Roque. Eu entrei lá em 1985. E foi... Como é que você veio parar aqui? Era um concurso? Já naquela época era concurso? Eu cheguei em São Roque em 1983. Como é que você veio parar aqui em São Roque? Minha irmã veio lá da Bahia morar aqui, porque o meu cunhado era funcionário de Furnas. A sua irmã é a culpada, então, de trazer você para? Senão, ela trabalhou aqui em São Roque no fórum. Como é que era o nome dele? Amigo, Gracinha Miranda. Maria das Graças Alves Miranda. Era amiga do Luizão, do... Do meu cunhado, Tuxê. Dessa tudo. Aquele lá que trabalhava lá o... Tadeu? Tadeu. Tadeu. Está lá ainda. Está lá ainda, né? Já está esses caras. O Betinho já aposentou, que foi escrivão, Beto Barbo. Então, ela veio... Ela já aposentou? Já aposentou lá em Barretos. Ela saiu daqui e foi transferida lá para Barretos, porque o meu cunhado também transferiu da subestação de Biúna para a usina lá de Porto Colômbia, lá em Pranoura, Estado de Minas. Poxa, mudou bem. Então, a sua irmã, a Gracinha, é que fez essa gracinha de trazer você. Justamente. É engraçado isso, porque é uma fase muito... Na minha vida, assim, foi complicada, porque eu tinha uma proposta. Olha só, estudar agronomia lá em Estância, Estado de Segipte, que é a vizinha Bahia, né? Mas não deu certo lá. Eu não consegui o Estado. Eu consegui uma vaga numa escola técnica agrícola, né? Deixar bem, tipo isso. Mas não consegui uma vaga para ficar internado lá. Então, terminei voltando para a feira. Você é de Feira de Santana? Feira de Santana. Feira de Santana está distante quantos quilômetros? 103 quilômetros. 103. E lá você torcia para o Fluminense de Feira de Santana? Não, para o Bahia de Salvador. Para o Bahia mesmo? Feira de Santana é uma das mais importantes cidades do Estado da Bahia, né? Justamente. Hoje deve estar em torno de quase um milhão de habitantes. Quer dizer, é Feira de Santana, Ilhéus? É Ilhéus já no sul da Bahia, né? Então, mas também é uma cidade... Sem dúvida. Feira é depois de Salvador, depois vem Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista, que é em termos de população, né? E o Gilson Porto é de Feira de Santana, né? Que jogou no Corinthians. Feira de Santana, isso. E o Gilson Porto, jogava no Ilhéus de Feira de Santana. Aliás, já foi campeão baiano. Não, e tinha o Bahia de Feira lá também. O Bahia de Feira. Então, mas tem um time de Ilhéus que foi campeão baiano, acho que uns sete, oito anos atrás. O nome é Colo-Colo de Ilhéus. Colo-Colo. Acho que está na segunda divisão atualmente, né? Isso, é. Colo-Colo. Então, esses dias até eu tenho um amigo lá de Itubiara, e eu descobri que quem estava treinando em Itubiara, o Júnior Baiano. Ah, é? E ele é de Feira de Santana, né? É porque o pai dele, o Mundinho... O Mundinho, foi goleiro do Fluminense de Feira, nos anos 60, o Mundinho. Se conheceu o pai dele? Conheci, o Mundinho. E era o mesmo jeitão, assim, do Júnior Baiano, o Guilherme? Ele era o Jorginho, o irmão dele. Ah, o Jorginho, que é o teu irmão também? É, eu era molecão, mas eu lembro dele lá, conheci ele lá no... Eu torcia para o Bahia Salvador, mas sempre fui aos estádios, né? Sempre gostei. Por sinal, eu joguei no Dendilete do Fluminense, cheguei naquela época. E chegou a jogar com algum jogador que se destacou depois? Não, não. O único jogador que destacou ali da região foi meu primo, né? Que jogou com o Bebeto no Vitória Bahia, o Cezinha, né? Lá de Irará. Irará, onde nasceu o Dida? O Dida. É, você vê, Natão. O Dida. Onde é aquele cantor famoso? Tom Zé. Tom Zé? Tom Zé. Tom Zé, puta, maravilhoso. Minha mãe é de Irará. Tom Zé está aqui em São Paulo, maravilhoso. Muito tempo, muito tempo. O espetáculo de artista, eu gosto muito dele. Você vê, nós estamos conhecendo o Bahia, hein? Opa! É, porque... Não, é só chegar próximo lá. Pode só deixar vir um minutinho. Porque, na verdade, toda a minha visita à Feira de Santana não deixa de Irará, velho. Ah, é? Irará, grande parte da minha família, por parte da minha mãe, ainda estão lá, né? Irará. É roça, é ali. O meu avô foi o coronel lá que comandou Irará por muitos anos. Ah, é? Era delegado, era tudo lá, meu avô. Juiz de paz. Tudo, tudo. E aí você veio parar aqui, em São Roque, com quantos anos? Ah, os 29 anos. E já era barbudo? Já, sempre. Em 83 ele chegou aqui. Em 83, velho. Em 83. Em 83. E veio uma turma muito grande. 29 anos, estou com 62 hoje, é 29 anos. Estou mais tempo aqui em São Roque do que... Pois é, é. E você já tinha ouvido falar de São Roque quando estava lá na Bahia? Não, não conhecia, não. Não conhecia. Aí, quando veio para cá, você ia falar, conheceu o Bruno? A subestação de Furnas começou a ser construída nos anos 80, né? E o meu cunhado, ele quando casou com minha irmã em 72, ele veio trabalhar em uma usina lá em Estreito. Ficou quatro meses aí. Ele trabalhou em Furnas, não se adaptou, ele voltou para a Bahia. Em 80, quando começou a construir a subestação aqui de Biúna, ele conseguiu, através dos cunhados, que já trabalhavam em Furnas, e ele veio para cá. Poxa, é legal. E só a gente já vai entrar, ó, vamos bater o papo aqui com o Toninho Barba, que foi eleito provedor da Santa Casa de São Roque na semana passada. A gente já vai chegar nesse assunto, mas vamos falar um pouquinho de política aqui, é só para a gente pegar essa chegada. Furnas trouxe muita gente para São Roque, né? Muita gente se estabeleceu aqui. A Neite, irmã do nosso querido Deva Pascovitch, que faleceu naquele acidente, foi minha madrinha de casamento, foi casada com o Zandria Pereira. Ela trabalhou em Furnas. Veio muita gente que veio para cá. O pessoal até fala o seguinte, foi em Furnas que inflacionou o aluguel de casa aqui em São Roque. É verdade, é verdade. Teve o Jardim das Flores ali, que era todo mundo de Furnas. Rua Santana. É, Rua Santana. Teve muita gente que morou lá, mas aquele terreno ali do Jardim das Flores, né? Tinha um clube de Furnas, não tinha lá? Então, aquele clube, aquele terreno é de Furnas. Tem uma acomodata lá de 90 anos. Onde tem o clube hoje ali, do lado do Dourador? Ah, tem um clube de Furnas ali. Em frente ao Festo Vinho, lá na... Ali pertence a Furnas? Pertence a Furnas. E está cedido por 99 para quem? O funcionário montou o clube, foi uma mão de obra de todos envolvidos. É de Furnas e Furnas passou os funcionários como acomodato, né? Comodato, comodato. Poxa, que... Há lá, acho que 90 anos, por aí. Está lá o teu Pedro, que é o eterno presidente, o Pedro que mora lá no Jardim Mosteiro. Ah, se vê, que interessante. E, mas estou falando, no Jardim das Flores, também tinha uma sede ali de Furnas? Não chegou a ter um salão lá? No início, lá era o clube, bem no meio do... Porque aquele terreno pertencia a Furnas. Ah, o Jardim das Flores pertencia a Furnas? Na verdade, ela entrou em leilão, mas qual era a prioridade? Os funcionários, né? Estavam no... Os funcionários que moravam ali, pode... Porque a maioria, quem comprou lá, foram os funcionários. Até a escola onde é o CB... CB 400. O Bartos Braga, que é o casado com a dona da escola, ele foi de Furnas também. E ali também, a escola adventista está ali, pega essa área de Furnas ou não? Não, mas não, ali já é outra... É que está tudo próximo ali. Não sei se eles compraram, mas também está dentro do processo ali. Eu acho que ali não, porque logo quando você faz a curva ali, até antes da casa onde morou o Carlos Aymar. Até ali, naquela ali, na esquina... Você foi muito na casa do Carlos Aymar? Eu participei lá, participei. Eu participei da época, da campanha lá do... É, porque eu vi se foi do PT na época, né? O Carlos Gomes, né? O Carlos Gomes. Foi isso, foi o Carlos Gomes na época lá do... Mas eu não estava mais nessa época, não estava no PT, né? Eu já tinha saído. Já tinha saído? Já, foi. Eu saí em 2006. Ah, tá. Eu estava no PMDB. É. O PMDB, naquela questão com o Marquito. É, depois deram um tombo em nós. Mas é uma questão que eu pago o preço até hoje, mas acho que política é isso, né? Você tem que ocupar o espaço e é o espaço do momento. Você paga o preço do que ele tem apoiado o Aymar? Ah, sem dúvida, né? Porque, na verdade, a rejeição dele aqui, engraçado, né? Teve um certo momento que a pesquisa estava bem, mas depois as atrapalhadas. Ele perdeu para ele mesmo, vamos dizer assim. Ele perdeu para ele mesmo. Você acha que o Aymar, que hoje está lá em Araçariguama, né? A esposa dele, a Lili, é a prefeita. O Aymar, você sente que ele tem ainda esse desejo, esse sonho de ser prefeito de São Roque? Olha, ele... Hoje, vê só. Ele tem com essas questões da justiça, né? Sonho ele sempre teve, né? Ele sempre teve o sonho. De São Roque. Até eu relembrei dele, eu vi uma matéria dele criticando a questão da hemodiálise. É, eu comentei ontem. Ele fez uma entrevista ao Cláudio Sérgio, da Rádio Coluna? Sim, sim. Falando dessa questão da hemodiálise, que está sem solução até agora, parado. Tem um pessoal de Araçariguama. O Aymar, assim, eu tinha uma admiração por ele, pela vontade de fazer política que ele tem. Mas a estrapalhada dele termina prejudicando. Mas é uma pessoa muito inteligente, tem boa vontade de fazer. Mas, infelizmente, aquela questão do autoritarismo termina prejudicando em tudo que ele participa. Até lá em Araçariguama. Minha esposa trabalhou lá. É uma pessoa voluntariosa, vamos dizer assim. Mas, muitas vezes, termina atrapalhando um pouco. Aliás, viu, Carlos Aymar, você está convidado a vir bater um papo com a gente aqui, né? O Carlos Aymar, a Lili, né? A gente está falando dele aqui. O Carlos, vem bater um papo com a gente aqui, Carlos Aymar. Aí, o povo quer saber se, de repente, tem intenções. E está convidado também a ajudar a Santa Casa. O Sariguama está convidado a ajudar a Santa Casa a resolver esse problema. Bem lembrado aí, o Barba, aproveitando o Barba que está aqui. Aproveitando, né, Barba? Porque a região usa muito a Santa Casa e está reclamando, mas pode ajudar. Como provedor eleito, você acha que os municípios têm que ajudar aí, mas pode falar. Com certeza. Porque eu vejo assim, o Aymar, o pessoal comenta muito que, talvez, se fosse ele o prefeito aqui, haveria uma mudança. Porque São Roque está aí, há mais de 30 anos, segue uma linha aí que não vejo muito progresso em termos de melhorar para a sociedade. Eu vejo isso aí uma questão, né? Talvez ele, porque ele é atirado, é um cara que está sempre em Brasília, tem um lado bom dele. Sempre, lógico, as pessoas têm um lado negativo, mas, infelizmente, ele termina prejudicando. Até hoje, o que se chama da esposa dele lá, o mandato da esposa dele. Agora, essa questão aí do... Das cidades ajudarem a Santa Casa. Assim que se assumir, se foi eleito quinta-feira passada, né? Quinta-feira. Não, quinta foi feriado. Não, quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira passada. Toma posse quando? Primeiro de julho. Primeiro de julho. Vamos lá, vai ter um Guaraná para a gente lá? Não, não. Está em crise essa tagada. Depois eu vou... E soro para todo mundo. Soro. Vai dar um sorinho pelo menos. Eu quero só depois fazer uma explicação, porque, muitas vezes assim, a expectativa... É legal a gente fazer um trabalho como provedor, mas hoje, até é muito importante ter vindo aqui no teu programa, para a gente deixar claro para a sociedade sãoroquense como é que está a situação hoje da Santa Casa e o que quer dizer a figura do provedor hoje. Porque existe uma requisição. Existe uma requisição e talvez a população não entenda isso e, muitas vezes, termina até criticando muito, talvez na rede social, criticando a Irmandade, mas não sabe o que está acontecendo lá. É isso que é importante colocar. Vamos falar disso daí. Primeiro, o que é a figura do provedor? Quando a gente falava em provedor antigamente, provedor é aquele cara que chegava a bancar, né, Zé? Então, se tinha lá pessoas, um barão de piratininga e tal, pessoas que até bancavam a entidade. Depois, veio a internet, aí todo mundo falava provedor de internet, né? Era uma palavra que estava meio... Que é, tá aí, provedor de internet. Quando eu falava em provedor, o cara já entendia que era internet. Qual que é a função de um provedor hoje, depois de tantas mudanças que a gente teve na sociedade? O que faz o provedor? Na verdade, o provedor é o administrador do hospital, né? Ele tem o lado da administração e tem o corpo técnico, que tinha lá o diretor técnico, que era o doutor Bruno, que ele cuidava mais da parte técnica, médica, né? E o provedor administrador. Mas o que está acontecendo com a requisição? A provedoria fica em segundo plano. Hoje, quem está no controle da Irmandade Santa Casa, através da requisição, é a... Andréia. Andréia Rodrigues, que é administradora, que foi a diretora da saúde. Então, quem está comandando hoje, quando eu falo requisição, é a prefeitura. Requisição é a prefeitura. A gente fala requisição, talvez a pessoa confunda um pouco, mas hoje... Mas é uma intervenção branca. É, porque o... É, tanto é que eles falam administradora, né? Então, não se fala em interventora. A prefeitura é uma administradora, né? Voltando aí... Tudo para maquiar os nomes, mas é uma interventora mesmo, né? Interventora. Voltando aí no tempo, vocês já conheceram antigamente lá o pessoal comandou, o Catar, e o Fofinho, o Rodolfo, né? O Votor Salvede, o senhor Vladimir Nardelli... Muitos, muitos comandados. Mano Nogueira, Bé, Catuíno. Isso, o Bé. O Teovino foi mais recente, né? É. O Teovino foi mais recente no quadro, depois da... Se não me engano, o Teovino foi depois da intervenção de 2005 com o Infaneu, que trouxe o Bós, né? Sim. Aí teve aquele problema lá que ele não quis pagar o que o pessoal pediu na época. Certo. Que realmente foi uma entidade que funcionou, o hospital, por incrível que pareça, funcionou na época do Bós. Mas, nessa época, eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde. Eu já venho atuando na saúde, é que as pessoas não sabem há muito tempo. Você tem ideia, quando eu cheguei aqui em São Roque, em 1983, meu primeiro emprego foi no Santa Ângela. Eu tirei uma... Minha irmã pegou uma licença de 30 dias e eu fiquei no lugar dela por 30 dias lá no Santa Ângela. O que você fazia lá no Santa Ângela? Na parte de atendimento. Tinha um atendimento lá no fundo do hospital, né? Nos consultórios, né? E era o doutor Henrique Nastri? Henrique Nastri, é. É uma figura que... Dona Irene, que você deve ser conhecida. Fez tanta coisa pela saúde ali. A Irene, eu conheço. Que merece ser lembrado. Ele faleceu há alguns anos, que estava em Cotia, quando faleceu. E muitas vezes não é lembrado, mas o doutor Henrique, para você ver, a família Nastri, de construir um hospital, cara. Não é... É uma tarefa que não é fácil, não, né? Então, eu cheguei e participei lá, era um trabalho muito importante. Depois, o... Meu irmão voltou, né? Fiquei desempregado. Eu lembro que, numa época, eu... Me chamaram para jogar no time da Metalura, como campeonato municipal aqui, o Metalur. Lembra o Metalur? A DC Metalur. A DC Metalur. Você jogou com o Hélio Mudinho de goleiro? Cheguei a jogar com o Hélio. Hélio Mudinho de goleiro. Aí, na época, eu falei, olha, tudo bem, eu posso até jogar, disputar o campeonato, mas eu queria um emprego, né? E me arrumaram um emprego. Me arrumaram um emprego lá na Metalur. O Zé Rubens Leite estava lá? Eu não lembro, né? Não, acho que não. O Zé Rubens não. Não, o Zé Rubens, ele estava lá em 87. Foi em 84. Isso foi em 84. O diretor era o Marcos? Não. Um senhor de óculos. Ele era um... Incentivava muito o esporte. É um dos criadores da Jopim, jogos pênalti, Metalur. Ele hoje trabalha na Chocolates Garoto, lá no Espírito Santo. Vitória. É que eu fiquei só 10 dias lá na Metalur. Ah, 10 dias só? O que aconteceu? Então, rapaz, realmente me arrumaram um emprego, mas o negócio era barra pesada, né? E o... Tinha que carregar muito peso lá. O negócio era complicado no pátio ali, meu amigo, de barra de sojo. Você queria um emprego, não queria um trabalho. É, eu falei, eu ficava... Tinha o pessoal que jogava comigo e falava, meu amigo, não está dando, não. Não era isso que eu queria, não. Ah, porque eu fui uma vez a Metalur, ficava todo aquele material... No pátio ali, meu amigo. É, o negócio era pesado. Você tinha que pegar. E eu morava com minha irmã, cara, eu falei, pô, não posso sair desse emprego, cara, senão eu chegar em casa e falar com minha irmã que eu saia, era complicado, né? E, por sorte, eu cheguei um dia à noite, cara, chegava moído, viu? O negócio era pesado ali, separado de alumínio, que vinha aqueles caminhões, né? Que era sucato de alumínio, que tinha que separar para a prensa e tal. Então, um dia eu cheguei à noite em casa lá, tinha um convite do hospital de novo, do Santa Ange, né? Vou voltar. Não pensei duas vezes. No outro dia nem fui para a Metalur, já fui direto para o hospital. Nem chegou a registrar. Não, dez dias, eu tenho uma registra na minha carteira, dez dias, cara. Aí eu voltei lá para o hospital para trabalhar na recepção, que eu fiquei, era de quatro da tarde à minha noite. Trabalhei nove meses, foi quando eu fui para a Furnace. Eu vi uns anúncios aí no jornal, na época, as empreiteiras, convocando muita gente. Como meu cunhado trabalhava lá, eu terminei indo lá, fiz um teste e entrei lá. E lá era mais tranquilo o serviço? Mais tranquilo, é. É melhor mexer com força do que carregar o peso lá. Mas eu cumpri o meu trato com o pessoal do Metalur. Joguei o campeonato todo naquele ano. E foi campeão? Não, não. Então, você arruma uma foto. Mas, Tia, não, não tenho, cara, eu sou ruim para esse negócio de foto. A única foto que eu tenho foi no último campeonato que eu fiz com o Betinho do Cascata, lá, com o final Dudu. Noventa, noventa e seis. O Daí, o Zé Delvira. Zé Delvira e o Dudu. Dudu Esporte, é. O Dudu jogou lá, sim. Jogou. Foi um ano que... Que posição se jogava, Toninho? Ou joga ainda, não sei. Zagueiro, lateral e esquerda. Também era da esquerda, né? É. O Zé Balay também jogava nesse cantinho. E, nessa época, o Cascata fez um convênio... Você jogou com o Pedro Márcio? Não, não. Lembra o Loirinho que apareceu aqui para o São Roque, uma época? O Mido jogou no Cascata. Teve um bom time. O Cascata era... É. Era vermelho e verde. Branco e verde. Era branco, mas... É vermelho, tinha vermelho também, era tricolor. Aí, nesse último ano, foi feito um acordo lá com o Luiz Machado. Tinha uma composição de... Eu usava o nome do Cascata, mas tinha um grupo de São Roque, de Ibiúna e Mairinque. Depois, o Adailton Oliveira Pimenta, eterno presidente da Liga Central de Futebol, já falecido, abriu um bingo ali na Rua Barbosa, aquela autorização que se tinha com o clube. Precisava de um clube. E ele abriu o Cascata. Aí começou o fim do Cascata. Começou a terminar o Cascata, porque começou a entrar dinheiro. Aí começou a briga. Mas eu participei do Cascata, cheguei e ajudei a ir para a primeira divisão. E nesse time de 96, eu jogava o Pires, que jogou no Palmeiras. Eu lembro que o goleiro era o Betinho, né? O Betinho muito amigo. O Betinho, o Aito, lá de São João Novo, jogava na zaga. E o Betinho, porque é o seguinte, só que recebia era o Pires, né? Terminava o jogo, o Luiz chamava no cantinho, a gente só recebia uma cervejinha lá. Carregava o time nas costas, ele jogava bem. Ele era bom, jogava bem. E foi campeão aqui esse ano, em cima do Canguera, se não me engano, em 96. O Cascata foi o último ano que eu disputei. Legal, são boas histórias. Mas aí você está lá na Santa Casa agora, você é o provedor. O que você vai fazer como provedor lá na Santa Casa? Primeiro o seguinte, já que você está falando que é a prefeitura que está mandando, você vai ter função lá na Santa Casa ou você acha que vai ficar como a doutora... Mandar um abraço para a doutora Leila Caminho, que foi dois anos e meio a provedora, está acabando o mandato lá, e ela se sentiu esquinada. E você acha que vai dar para fazer alguma coisa, ou você acha que o provedor vai ficar ali uma figura decorativa? Então, vou até responder antes essa questão que o Zé perguntou sobre os municípios em torno aqui de São Roque. No ano passado, em outubro, se não me engano, em 2018, eu participei da audiência ali no Ministério do Trabalho com o doutor Marcos. Então, foi levada essa questão até por causa da dívida que tinha lá, e foi comentado, essa questão dos municípios, a Irmandade atende quase 9 mil pessoas por mês, e grande parte vem da Redondeza Alumínio, Ibiúna, Saraguama, Lá de Grande. E um dos compromissos, um dos compromissos do doutor Marcos, era justamente, ele falou que não ia convidar, que iria convocar todos os prefeitos e os secretários de saúde. E esse não ocorreu ainda? Ainda não, mas já foi, já saiu... Nós elogiamos essa iniciativa do juiz, achamos que isso daí é muito importante para equacionar essa tua casa. Na verdade, para não me contradizer, eu não sei se aconteceu. Eu acho que não ainda não. Eu preciso saber. Eu conversei outro dia com o Marcelo Marcos, ele falou que não tinha ocorrido ainda. Não tinha ocorrido. Que é de suma importância, porque, quando aconteceu essa audiência, tinha um questionamento de um dinheiro que sumiu lá, que era R$ 2,3 milhões, que estava para cumprir as dívidas depositadas em juízo. E não sei como que o substituto, quando ele saiu de férias, liberou esse dinheiro para a Fenaesc. E o ponto era esse. O dinheiro sumiu, R$ 2,3 milhões. O substituto que você fala, o juiz substituto. Do juiz, é. É tanto que foi no final do ano, ele falou, olha, vou sair de férias, mas não vou colocar nenhum substituto, e eu quero dar continuidade a esse caso. Talvez ele sentiu também que ele teve uma parcela de culpa, porque eu não sei como o juiz liberou um dinheiro depositado em juízo para pagamento do passivo trabalhista. E o dinheiro sumiu. Então, isso aí foi uma situação que está ocorrendo, que eu acho que é muito bom. Porque o juiz... Bom valor? Não, era R$ 2,3 milhões. R$ 2,3 milhões. É, justamente. Então, isso aí é o importante. Eu espero que aconteça em breve essa reunião, essa convocação, para que os municípios também tenham a responsabilidade de poder ajudar aqui a Irmandade. Agora, como provedor, Vandio, o que acontece? O pessoal tinha até uma preocupação, o pessoal da parte do prefeito, que sabe que a composição hoje do conselho, tem vereadores que é ligado ao prefeito, como o Marquinho Arruda, tem o Vinícius, o próprio Teovino, o Júlio também, queira ou não, defende o prefeito. Então, tem pessoas lá dentro do conselho que estão ligadas ao prefeito Prado Gózzi. Acho que até ocupando o cargo em comissão, o Marquinto Vilaça faz parte... Marquinto Vilaça é do conselho, e ele faz parte da... Ele faz parte da... Da cultura, chefe de visão de cultura. ...comissão gestora lá. Ele, o Chumbinho, o Itaci, o Robo Esprado, e o Efaneu e o doutor Eduardo Láudéa do Estefano. Então, o que acontece? A gente sabe que a situação hoje, para a Irmandade, não está boa, não está legal. Eu sempre comento lá que fica muito difícil você me chamar, chamar a pessoa para fazer uma parceria, a pessoa entra na tua casa e te expulsa. É o nosso sentimento hoje lá. Porque isso aí deixou uma mágoa tremenda, com todas as dificuldades que nós passamos no passado, porque eu participo da... Desde 2016. Eu era diretor naquela época. A doutora Leila me convidou na época da intervenção. Eu não sei se porque eu sempre combatia. Eu já cheguei até naquele momento, em 2016, indo na Praça da Matriz lá, com caixa de som, atacar o prefeito Daniel pelo que ele estava fazendo na Irmandade naquela época. Então, mas, quando foi em 2017 que o Claudio devolveu, acabou com a intervenção, ele tentou me tirar da diretoria, porque eu fazia parte da diretoria. É tanto que ele indicou lá o Miguel Ries, o de vice, o Chiquinho da Alta Elétrica de secretário, e o Zé, que trabalha ali na revenda de veículos, ali agora deve ser na Vila Nova, a Ford. O Claudio? É, eu fazia parte da diretoria. Mas acho que envolveu questão política e terminou achando o que eu estava fazendo ali, porque eu não era do time dele. Mas isso daí, quando a Leila? Em 2017, assim que acabou a intervenção, eu fazia parte da diretoria. E aí já tinha uma... Ele quis mudar, sim. Não, naquele momento, ele queria indicar até o diretor financeiro, só que o financeiro, na época... Mas, por exemplo, se tinha uma diretoria formada, a Leila poderia, o conselho, falar vamos destituir essa diretoria, fica só a Leila e ela convoca a porta? Não, porque a diretoria fica a cargo do provedor, ele que pode substituir o... A qualquer momento? A qualquer momento, sei lá. Não é uma chapa fechada. Tem que ter a anuência do conselho depois, não é? Não, a anuência é para poder a pessoa fazer parte da diretoria, e tem que ter o referendo do conselho. Mas eu posso chegar a qualquer momento, ou a própria doutora Leila falou, Leila, não quero mais você como diretor e pedir o desligamento e convocar o outro. Então, naquele momento, eu até falei com o Leila, poxa, Leila, batalhei tanto aí, quando chega agora que acaba a intervenção, estão me tirando do jogo, do time. Não, mas não sei o que lá, você vai ficar aí. E eu terminei ficando até como adjunto de diretor de patrimônio. Quer dizer, que não existe uma... É uma diretoria que não existe. Um prêmio de consolação. Um prêmio de consolação. Mas eu falei, olha, não é por causa de mim que vai criar casa. Mas por que você acha que o Cláudio teve essa iniciativa? Ele chegou a falar isso para você? Não, mas a gente fica sabendo lá, porque ele questionou a provedora o que eu estava fazendo lá, porque tinha a questão política, que no início da campanha, eu estava lá junto com eles, naquele momento que o Efra Neus filhou o partido, e não deu certo, eu terminei tirando o partido lá da colegação dele. E eu ficou chateado, ficou... Para quem não sabe, o Toninho Barba é o presidente do PSB de São Roque, que estava inicialmente em uma campanha junto com o PSDB e com o Cláudio, depois houve uma divisão, e o PSDB lançou o Marquinho Chula como candidato. Ficou uma mágoa ali. Uma mágoa. Mas naquele momento, quando houve a reunião, estava lá o Etovino, muita gente participando, e eu falei, olha, não vou criar casa. Não é por causa disso que a intervenção foi importante, o final dela, porque a Irmandade... A Irmandade poder... A Irmandade poder... Conseguimos sair de uma intervenção, você falou, não vai ser... Eu não vou atrapalhar. Sem dúvida, não vamos atrapalhar. Eu sempre participei lá, depois eu terminei me afastando um pouco, porque era um papel que a adjunta de diretor de patrimônio não tinha muita... Não era atribuição, quase nem. Não era atribuição nenhuma. Eu me afastei. Foi quando o Riezo e o Chiquinho renunciaram ao cargo. Renunciaram. Eles renunciaram e automaticamente a senhora, se não me engano, esqueci o nome dela agora, Maria Helena, ela ficou doente, que era diretora financeira, e se afastou. Ficou sem o diretor financeiro. Aí eu fui procurada, por sinal, a própria ideia, veio falar comigo. Eu falei, não, agora vocês indicam alguém na prefeitura, não é? Indico, o cargo é de vocês aí, que você indica. E eu terminei aceitando. Depois de muita conversa com a Leila, eu voltei para a diretoria, agora como diretor financeiro. E aí você sentiu uma reação do Cláudio? Não, porque, na verdade, era um cargo que ninguém queria. Sem franco, o pessoal tem medo de participar da Santa Casa. até pelo que aconteceu no passado, questão com o vereador Itovino, com o professor Vlade, com o Rodolfo. Porque o que você está falando é o seguinte, é que, em razão de ser o provedor, e aí a Santa Casa tem dívidas, e o provedor chega a ficar com os bens bloqueados. O professor Vlade teve esse problema, o Rodolfo Salvetti, o Fofo, quer dizer, está sujeito a esse, está prestando um trabalho voluntário, e dívidas anteriores podem sobrar. É, porque, na verdade, o bem-bou-criado é quando houve uma denúncia contra ele. Porque, naquela época, aquele vereador, se não me engano, foi o Rodrigo Nunes, terminou fazendo uma denúncia infundada, demonstrou depois, e terminou prejudicando. Até o professor Vlade, que bloqueou os bens dele, o próprio Itovino, o Rodolfo. Mas, a princípio, não tem essa questão de bloquear o bem-bou-se. Você não tem esse problema, se você está lá e... Foi função de uma denúncia. Foi função de uma denúncia. Não foi isso que você assume e vem para o angústia. Então, tá, bom esclarecer isso. Então, o que acontece é que... O Júlio Mariano está até recomendando aqui, fala para o Barba já passar os bens para a esposa. O Júlio Mariano. Passa para a Miriam lá. Mas não tem muitos bens, não. Só tem o carro lá. Mas já ajuda, cara. Mas é assim, é... Mas e agora, então, vamos dizer o seguinte, você como provedor, você acha que o Cláudio... Cláudio, depois você vem aqui falar também, Cláudio. Você acha que o Cláudio não gostou de saber que você foi eleito provedor? Porque você vai ser um provedor que não vai aceitar ficar quietinho lá? Sem dúvida, né? Porque, na verdade, assim, houve uma requisição que, ao meu ponto de vista, eu acho que faltou um compromisso maior até por parte da prefeitura. porque, quando você fala em parceria, você tem que trabalhar junto. Não é questão de parceria tomar... Porque eu fui lá questionar, na época, e falei, olha, Toninho, nós pegamos de porteira fechada. E aquilo me deixou muito chateado. Porteira fechada fica uma questão muito forte, cara. Porque eu lembro, lá na época do EFAMEL, quando ele fez aquela intervenção junto com o BOSS, eu não lembro, na época, quem era o provedor, se era o Rodolfo, que era o provedor... Era o Bé, não? Não, não. Era o Bé, não? Era o Bé, não. Foi depois do Bé. Eu lembro que o EFAMEL, na época, tinha um plano de saúde, o EFAMEL não mexeu no plano de saúde, não mexeu nos particulares, e cuidou só do PA e do SUS. Então, foi um momento, um momento muito importante, que, realmente, ali, eu senti que foi uma parceria. Quando veio o Daniel, o Daniel já foi ao contrário. Fez uma intervenção, trocou a fechadura, falou, está todo mundo por fora. Mas também cumpriu a palavra. Ele falou, vou tirar vocês e tirou. Não, muitas vezes... Justamente, ele tirou. Muitas vezes, o questionamento lá da diretoria, do conselho, é que, quando você chama para fazer uma parceria, uma parceria, você entende que vamos trabalhar juntos, ver os problemas em conjunto. Mas o que acontece não é isso. Então, as pessoas questionam que seria melhor o Cláudio ter feito a intervenção. Porque aquela intervenção com o Daniel, o próprio Tribunal de Contas, deixou claro aí que aquela dívida toda que foi passada lá, que aconteceu lá no passado, é da prefeitura hoje. Então, é isso que eu... Mas, particularmente, eu não tenho nada contra o prefeito. Eu só acho que nós devemos cobrar, realmente, a parceria. Mas você não vai ficar... Você assumindo a provedoria. Você pretende sentar com o Cláudio, chamar o Cláudio. Como é que vai ser o seu contato? Para quem você vai dar o sinal, dizer, opa, estamos aqui... Sem dúvida. Para ter essa conversa. Você vai tentar esse diálogo. Você vai... Assumindo, você já vai chamar ou pedir uma audiência com o Cláudio? Ou espera que o Cláudio marque uma reunião com você? Não, talvez ele não marque. Mas, com certeza, nós iremos atrás dele. Porque o primeiro tem o... Se quiser, pode embarcar uma padaria, uma conversa com uma padaria. Com certeza. Uma conversa com padaria. Cuidado que ele acha, ele descobre. É, porque é assim. Primeiro, eu tenho que montar a diretoria. Temos que montar uma diretoria. Porque, mesmo com a intervenção, a Irmandade, o Estatuto, sempre prevalece. E o que mantém aquilo é o Estatuto que mantém a funcionabilidade da Irmandade? É o Estatuto. É o Conselho de Representantes, o Conselho Fiscal. Com intervenção ou sem intervenção, prevalece sempre o que está escrito no Estatuto. O pessoal questiona, de repente, o Estatuto está ultrapassado. Nós vamos. É um trabalho que eu até me comprometi a sentar e analisar o Estatuto. De repente, fazer uma mudança, chamar uma Assembleia Geral e mudar o Estatuto. Agora, quanto à questão da Prefeitura, com certeza, nós vamos lá procurá-lo, porque tem algumas coisas que nós vamos cobrar da parceria. Porque a responsabilidade de tudo que ocorrer lá é do CNPJ da Irmandade. E vai terminar até sobrecarregando em termos do meu nome também. A responsabilidade é nossa. Então, só deixa eu dar um... Vai, vai, vai. Tem uma questão interessante que eu quero tratar aqui, agora com o provedor. O que norteia hoje a intervenção é o decreto municipal 8.928. Então, e naquele calor dos debates e tal aqui, sobre o projeto que estava na Câmara, e depois os vereadores estiveram aqui, etc. No meio de um programa, o Vanderlei disse que houve a renúncia dos membros da Comissão Fiscalizadora dos atos praticados durante a requisição. Então, eu acho que, por exemplo, você fala em parceria. E ele fazia parte dessa Comissão Fiscalizadora. O Toninho. O Toninho Barba, o doutor Bruno Junqueira, o Zé Lão Alexandre Budenberg e o advogado Luiz Neves. O doutor Luiz Neves. Então, mas veja só, eu entendo da seguinte forma, esse artigo 7º aqui do decreto da requisição, ele cria uma comissão de fiscalização. Então, é indicado pela Irmandade. Então, são um presidente, um secretário e dois membros. Dois membros, isso. Então, eles têm os poderes aqui, digamos assim, uma câmarazinha ali, uma câmara ou uma agênciazinha fiscalizadora, alguma coisa nesse sentido, com diversas prerrogativas aqui. Então, eu acho que, não sei, não é uma sugestão, mas estou dizendo que você tem um instrumento como provedor para criar essa comissão, fazê-la funcionar, e usar esses mecanismos para obter as informações que os que renunciaram, inclusive, estavam reclamando. Então, vocês renunciaram porque não recebiam informação. Agora, a gente, o pessoal da Santa Casa, Andréa, que veio aqui, o Marcelo Marques, falam assim que vocês também estavam pedindo algumas informações que eles não tinham condições de passar. Quero saber, por exemplo, como é que vai estar em setembro, outubro, novembro, dezembro, ou algumas informações... É, mas tem critérios aqui. No decreto tem critérios, tem prazos, que vocês não pediram nada, que era impossível. A questão é a seguinte, a formação dessa comissão, o Sinal foi votado lá, o Sinal foi lá na Câmara Municipal. Sim. Foi uma votação, porque tinha cinco pessoas. É porque o primeiro decreto não constava essa comissão. Foi feito um decreto depois, criando... Não, ele já constava no primeiro. Mas ele alterou depois com o outro. Isso, ele alterou. Ele constava, mas não com esses poderes aqui que foram dados em seguida. Porque, na época, tinha cinco pessoas que participavam. Então, houve uma eleição para ele escolher os quatro. Tinha também a Márcia Cruz, que foi administradora lá da Irmandade. Certo. Então, na eleição, terminou elegendo o Bruno, o Dr. Luiz, o Zelão e eu. Fui mais votado. Mas o que ocorre com essa comissão é que, no início, qual era o nosso projeto? Primeiro, investigar e analisar todas as contas. E tinha a questão da comissão gestora. O que é que nós solicitamos? Primeiro, o Bruno, como ele era presidente, chegou a fazer quatro ofícios. O primeiro ofício era solicitando as metas da comissão gestora. As metas e, também, como eles assumiram, assumiram em 3 de dezembro, a requisição, a prefeitura assumiu através da requisição, essa comissão demorou um tempo a ser montada. Primeiro porque ficou quase 30 dias lá para o Cláudio assinar o decreto, depois de escolhidos os nomes. Então, houve uma demora. Isso aí já deixou até o pessoal um pouco chateado, porque não era para demorar tanto. Se já tinha escolhido, e o que nós pedíamos para a Andréia era simplesmente... Se colocar só uma pimentinha, o fato de você fazer parte da comissão, você acha que fez com que o Cláudio demorasse um pouquinho mais para assinar? Não acredito, não. Não acredito, não. Porque, independente da minha... Vão, independente da minha posição política, eu sempre fui um cara progressista. Eu não levo... A gente sabe separar essas situações, porque, a partir do momento que eu estou dentro de uma instituição que pertence ao povo de São Roque, eu não levo a política partidária lá para dentro. Eu deixo isso claro. Até na minha eleição agora de provedor, que era uma questão que o pessoal estava preocupado, principalmente do lado do prefeito, falei para o que eu estou ouvindo. Não tem nada a ver, cara. Política é a parte. Isso aqui eu estou como fazendo um trabalho voluntário, porque eu sei que eu tenho essa obrigação. Mas voltando para a comissão, o que acontece? Houve quatro ofícios, Zé. Nós pedimos quatro ofícios, metas, os números, porque eles assumiram em dezembro. Nós não tínhamos o balanço. Fizemos três reuniões sem documento nenhum. E aquilo foi irritando, principalmente o doutor Bruno, que é uma pessoa que gosta de estar tudo na linha ali, de fazer, de acontecer. E as coisas não aconteciam. Aquilo foi irritando o doutor Bruno. Tinha um advogado, o doutor Luiz, que vinha lá de Jundiaí, e chegava aqui, não tinha retorno nenhum desses documentos da Andréa Rodrigues, que era administradora. O que ela estava passando? Um relatório para nós do que estava acontecendo na Irmandade em relação a obras. E isso não era importante para nós naquele momento. Por mais que seja importante, mas, naquele momento, nós queríamos ter a solução do que o decreto fala, que é eliminar as dívidas do passivo, tanto trabalhista como da parte civil. E é isso que nós queremos, porque o próprio doutor Luiz se sentiu enganado, como eu também me senti. Porque a conversa que nós tivemos lá no jurídico da prefeitura era de uma parceria que viesse a atender o anseio da população, de melhorias. O que ficou fácil. Depois de você fazer um jornal dos 100 dias lá da requisição, com 80% de lutas nossas lá atrás. Essa publicação causou alguma coisa. A comissão, eu venho só, quando o Bruno ficou chateado, porque não chegava documento nenhum, ele começou a questionar que estava tendo dificuldade, o próprio Zelão. E eram pessoas ali que cada um na sua expertise, o Bruno, o médico, o Zelão, o contador. Uma boa equipe. Eu, na parte, até ele brincava para mim, a parte do bar era sindicalista. Mas foi, não, só administrativo. Só administrativo aqui. Mas eu tinha um respeito muito grande, porque são pessoas que entendem, entendem do que estava, do que se deixou o nome dele. Se disponibilizou a fazer. Aí chegou um ponto que o Bruno começou a falar que ia renunciar. Eu fui o último a dar o meu ok, porque, e respeito a todos eles, mas eu não sou muito de renunciar, não, porque eu sempre fui mais de brigar por aquilo. Então, uma vez que houve a renúncia, houve já uma portaria designando outros quatro? Não, não tem. Então, o decreto não está sendo cumprido nessa parte da comissão de fiscalização? Não está sendo cumprido, mas agora, com a assumida e a provedoria, nós vamos analisar. Eu acho que é importante. Nós vamos analisar, porque também tem, eu acho muito importante a manutenção do conselho fiscal, que hoje faz parte ao doutor Lilo, a doutora Maria Tereza Casale, o Emir. Isso, da Irmandade, da Irmandade. Porque eu, de repente, nós vamos analisar se é viável você manter de novo essa comissão, formar uma nova comissão, ou responsabilizar também essa, colocar dentro do projeto o conselho fiscal, que é muito importante, porque é o conselho fiscal que termina aprovando as contas, o balancete. Você tem que ter o aval do conselho fiscal. Agora nós vamos analisar se é viável ou não manter essa... Barba, você me permita aqui só essa questão da participação da Irmandade dentro da intervenção, da requisição, vamos dizer assim, que tem também o artigo terceiro, ele fala que tem que, a administradora pode ter um grupo de seis pessoas para auxiliá-la, e desses seis, dois poderão, está certo que o poderão não é impositivo, mas poderão ser indicados pela Irmandade, então seria interessante que isso fosse cumprido também para ficar ali dentro do trabalho. Então, mas os dois indicados seriam, foram... Foi indicado pela Irmandade? É, na verdade, não houve a indicação pela Irmandade, mas como eles eram membros, o Chubinho e o Marquito, terminou compondo a comissão gestora, não é? Então, eles seriam os homens que você teria lá dentro para ficar falando, eles entraram como representantes da Irmandade. Para fazer a ponte ali, obtenção de informações, documentos, uma série de coisas. tem um entrave burocrático ali, e por exemplo, mas vamos fazer o seguinte, quem é que vai formar sua diretoria ali? Já escolheu o vice? Então, a Leila vai continuar porque eu acho que ela é de suma importância até pelo conhecimento. Um abraço, um beijo para a doutora Leila, vem aqui para ter um papo com a gente, doutora Leila, com carinho por ela, o respeito. Eu convidei aí o secretário, o seu Luiz Duranza, que é uma pessoa... O Duranza, o Duranza já veio aqui também. Ele é surpreente do conselho, é uma pessoa... E é bom para fazer ata, hein? Eu tenho uma admiração muito grande. Ele mesmo falou... Ele falou que ele adora fazer ata. É, eu tenho uma admiração muito pela pessoa dele, sempre admirei, né, pelas atuações dele. Então, Leila para a vice, para a provedora, o Duranza é secretário? Duranza é secretário, tem o tesoureiro. Quem é o tesoureiro? Eu estou aí tentando convencer o Marcelo, o doutor Marcelo, estava com ele hoje, o doutor Marcelo Silva. Ah, o Marcelo... Ah, por isso que você estava lá com o advogado Marcelo Silva. Ô, Marcelo Silva, sempre tem alguma coisa. Depois fala, é coincidência. Eu falei com o Marcelo Silva. Nada melhor do que o advogado para tomar conta do dinheiro do prejuízo qualquer coisa e já se defende lá. Não, porque eu falei, ô, Barba, você está onde? Eu estou falando com o Marcelo Silva, que é procurador lá da Vagem Grande e Paulista. Falei, mas tem alguma coisa, né? E aí, como é que ele está? Está bem encaminhada a conversa? Ainda não... Não, está bem, está bem. A única preocupação aí é que ele é funcionário público. Certo, vai ver se há incompatibilidade. É, porque como ele é de outro município, talvez não tenha problema nenhum. Não dá para escapar por aí. Mas está certo. E hoje, na hora que você me ligou, estava ali na ótica o diretor de patrimônio, que para mim foi uma surpresa agradável até porque entra na linha do meu raciocínio, que é você convocar a sociedade e o empresário de São Roque a ajudarem a Irmandade. É o menino lá, o do Carlos Eduardo, o Rodrigues, da ótica Office. Carlos Eduardo Rodrigues. É, ele... Ele se... Ele... Mandou uma mensagem para mim que gostaria de ajudar. Então, eu acho que isso aí já foi um ponto positivo, né? Porque hoje, meu amigo, é difícil achar pessoas que estejam... Com disponibilidade, né? Talvez, talvez não seja por má vontade. É o receio que tem lá a história que envolve a Santa Casa. É a história que envolve de... Todo mundo acha que tem problema, que tem muita dificuldade. E me diga uma coisa, se o Cláudio bater o pé lá e falar assim, não, não, como fala o Zé Fernando, quem manda o dinheiro, manda. Quem paga, quem paga, manda, né, Zé? Quem paga, manda. E fala assim, Barba, fica bonitinho, seu provedor. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer igual o Tuto, que era vice do Zito, vai montar uma prefeitura e tirar isso? Vai montar uma provedoria paralela lá? Tem muita história, depois a gente conta. Mas aí, ou você vai... Tudo bem, Cláudio, ou você vai fincar o pé que você falou que você é de luta? Não tem assim, porque, veja só, essa questão de quem paga, manda, é complicado, porque, na verdade, nós vendemos serviço, né? Nós vendemos serviço lá e é da mesma maneira como tem uma proposta da OES. O que é que a OES faz? Vende serviço. Tá aí o que vai... Depois nós vamos detalhar sobre isso. Eu quero que o Zé Fernando fale, mas a Santa Casa, a prefeitura, criou lá uma forma de se credenciar uma OES. Eu vou pedir só para você responder só um pouquinho, mas rápido para a gente que está caminhando o tempo, né? Não, tudo bem. Então, é o seguinte, a Santa Casa vai se tornar uma OES? Está com a garganta, se tivesse boa a garganta, É, não, mas deixa eu te falar, deixa eu falar uma coisa que eu também, quando eu tenho, não procuro não ofender ninguém, mas também não omito nada. Eu sempre fui muito franco em tudo que eu faço na minha vida. Talvez as pessoas podem não gostar de mim, mas eu sempre fui muito franco e muito direto em tudo que eu faço na minha vida. Então, eu costumo falar que essa parceria dentro da requisição deixou muita mágoa nas pessoas, em mim, principalmente. E o próprio prefeito sabe disso, porque lá atrás, quando já se gastava R$ 2,1 milhões, o custo do hospital com o P.A., com o SUS e com tudo, o prefeito só colocava R$ 1,5 milhão. Então, não tinha como você fazer mágica. Todo mês, porque amanhã, se o Claudio sair, vai ter o passivo dele. Vamos somar aí R$ 3,3 milhões por ano, é R$ 300 mil, a média do déficit. E eu estava lá, acompanhava o dia a dia da Leila, a loucura, a loucura de poder escolher quem vai pagar esse, fica esse de fora, paga esse, porque não tinha, o gasto já era R$ 2 milhões. E é muito simples o prefeito chegar e achar que estava jogando dinheiro no bolso em fundo. Isso ofende as pessoas, porque esse R$ 1,5 milhão que vinha, todo mês era prestado conta. Se gastava R$ 2,1 milhões, mas prestava conta com a prefeitura de R$ 1,5 milhão. Assim que, em 2019, que ele assumiu, o que foi que aconteceu? Automaticamente, a Câmara aumentou lá, através da LDO, R$ 300 mil, pulou com R$ 1,5 milhão. Entrando mais uma luta nossa também, que fomos buscar junto com o André, com o doutor João, o próximo Santa Casa do Estado, que está vindo, se não me engano, em torno de R$ 100 a R$ 120 mil, o estacionamento, que gira em torno de R$ 20 mil a mês, tem mais o particular, tem as cirurgias eletivas em torno de R$ 150 mil. Então, hoje, hoje está dando um superávit em torno de R$ 15 mil a 20 mil a mês. Mas se gasta R$ 2 milhões, se gasta R$ 2 milhões e, em média, R$ 2 milhões e R$ 100 mil. Mas, de qualquer forma, já é uma boa notícia que está dando o dinheiro. Não, hoje tem. Porque o que existe lá, os pagamentos, os parcelamentos que foram feitos na época da Leila, mas eu fiquei muito chateado naquela época por achar que estava tendo desvio de remassa. Isso ficou muito chato na época do... E hoje está comprovado que não tinha como fazer mágica. Você dá um... Todo mês, R$ 300 a R$ 400 mil negativo. A Santa Casa vai se transformar em uma OS? Então... Porque não é obrigação. Não é obrigação. Isso depende do conselho. Vai passar pelo conselho. Quando vai passar isso? Vai em breve? Então, eu estive conversando com o Etovino, porque o Etovino, eu nunca trabalhei politicamente com ele, sempre foi do PSDB, eu sempre estive do lado oposto, mas eu até falei na última reunião com ele que eu tenho muita admiração pela postura dele em relação à Irmandade. Admiro muito o posicionamento dele porque ele sempre se colocou como um defensor da Irmandade. Falei com ele na última reunião na quarta-feira e eu sei que foi uma luta muito grande dele para poder lá na Câmara mudar o artigo 9. Ele fez uma costura inteligente para conseguir passar as emendas, principalmente o artigo 9. Justamente. E eu conversei com ele até na última semana, eu ainda sou conselheiro, vou ter que me afastar agora, eu sou conselheiro, que era muito importante ele fazer uma reunião com o conselho e apresentar o projeto. apresentar o projeto. E se realmente for viável para a Irmandade, com certeza o conselho vai... Ainda vão antecer isso? É, tem um bom prazo para isso. Outra coisa, você saindo de conselheiro que assume a providoria, sobe o primeiro suplente, é o Durãs? Não, não é o Durãs. Eu tenho um menino lá da Vila, o Dário, da Vila Guiá. Ah, tá, eu achei que... O Dário Nogueira da Vila Guiá. É, é... O caderno Google... É o Dário, é. Vamos lá, Zé Balaia, tem tudo no caderninho dele. É, o C caderno tem tudo. O Zé Fernando, fale um pouco, você está falando um pouco aí, tem uma pergunta aí, o Ednel Sumazeto perguntou, fazer um jogo rápido aqui. Você está assumindo a providoria? Qual a dívida da Santa Casa? Essa é uma pergunta que sempre tem, né? Sempre tem, sempre tem, né? Então hoje... Hoje quando você saiu de lá, está ficando. Eu estava com um documento aqui, que eu passei, eu dei uma passadinha lá hoje, que eu fui levar uma ficha lá na... Eu tinha uma ficha aqui do mês 7 de 2018, eu estava em 15 milhões, né? entre... Espera aí, julho de 2018, há um ano atrás. É. Só uma correção, salvo um engano das minhas anotações aqui, o primeiro suplente seria o Weber. Não, o Weber terminou assumindo, hoje ele é... Ah, ele é conselheiro. Conselheiro. Então é o Dário Vieira Nogueira. Já no dia da eleição houve um contratempo ali, mas ele... Ah, ele é conselheiro, então é. É conselheiro. E o Dário, então, seria o primeiro. Então está certa a minha anotação. Então, eu passei hoje lá para conversar com a Amanda, que é responsável lá, contadora lá, pela parte financeira, que ela tinha passado esse documento em julho de 2018, um ano, está fazendo um ano, estava em 11 milhões e pouco da dívida geral e 3 milhões e pouco da Santa Casa, do plano de saúde. Então, dava em torno de 15 milhões essa dívida. Mas hoje envolve mais coisas, o refinanciamento. Então, hoje, eu não tenho o número exato, mas está em torno de 32 milhões a dívida. 32 milhões. É, porque tem o, além do passivo trabalhista, tem o passivo da intervenção. E ontem mesmo, eu conversei lá com a menina do jurídico. Ela está parcelando algumas coisas, está sendo parcelado. Por sinal, tinha aquela dívida lá, não sei se eu comentei contigo, de 594 mil, que é de uma equipe médica, que, por sinal, veio até com a ordem de penhorar a irmandade. Uma equipe que trabalhou... Trabalhou na época da intervenção. Tinha uma dívida de 594 mil. Uma dívida apesada. O juiz mandou, o sinal, mandou penhorar o prédio. Mas eu fiquei sabendo ontem até, que eu achei muito bom isso aí, porque a requisição fez um acordo, girou em torno de 400 mil. 400 mil, agora não sei de forma ainda, mas vai pagar essa dívida. A prefeitura vai pagar? É a requisição. A requisição. É, da irmandade, lá que está dentro da irmandade. Quer dizer, tem coisa aí. Deixa eu fazer mais umas perguntas aqui. Por exemplo, o Eiffaneu, o Eduardo Stefano, que fazem parte lá de uma comissão da Santa Casa, eles estão pedindo ordem, uma autorização do Conselho, é para que eles possam sair aí para conseguir recursos, para reformar quartos e tal. E falou que está dependendo de uma autorização do Conselho. Sai essa autorização? Sai, sai. Saiu? Com certeza. Já saiu, já. Mas o que vocês estão autorizando? Mas deixa eu botar um pouquinho dessa história aí, porque a questão é o seguinte, o pessoal, eu acabei de falar, mesmo com a requisição, as coisas têm a lei, o estatuto é lei, não foge, pode estar com intervenção, com requisição, o que for, o que prevalece é a provedoria, os conselhos, dentro da Irmandade, o estatuto. Eles começaram a obra que lá atrás tinha autorização até da Leila de fazer através do pessoal da Adventista. Não tinha despesa nenhuma, mas eles entraram com a mão de obra, o Eiffaneu fez jantares para conseguir recursos. Mas, quando chegou agora, que começou a ter dinheiro público, que a Câmara liberou 700 mil, tem uma conta lá que o Claudio vai soltando uns pouquinhos para tocar o novo P.A. Mas, só que, a gente costuma falar, o cara começou o negócio pelo telhado, pois não é assim. Eles começaram pelo telhado. As coisas não é simplesmente eu vou fazer e... Porque chega em um momento que, quando bate lá que vai seguir a lei, vê que precisa do aval do Conselho. Foi o que aconteceu. Essa proposta das obras foi para o Conselho, ela foi aprovada, mas foi com alguma ressalva, em torno de oito ressalvas. Por exemplo, eu não tenho... Mas, basicamente, ontem foi entregue a aprovação pelo Conselho. Mas, basicamente, duas ressalvas lá, as mais importantes, assim? O primeiro é, porque eu venho, se está entrando dinheiro público, nós temos que acompanhar, porque está no nome da Irmandade. Então, mas se na doação, por exemplo, o empresário vai estar doando lá... É, sem dúvida. Tem um projeto lá de arrumar os apartamentos que gira em torno de 90 mil, arrumar dois apartamentos que tem um... que tem a... já tem um sinal, fizeram a licitação. Mas o mais importante é que nós não somos contra a obra, deixei claro. Não sou contra a reforma, eu acho que é importante para a Irmandade que a Irmandade... Mas o que se expede, por exemplo, dessa doação dos empresários? O que se expede? Com responsabilidade. nós temos que ter com responsabilidade, não só eles tocarem, eles têm que dar o respaldo também para o Conselho. O Conselho tem que acompanhar as obras, entendeu? Porque, queira ou não... O Conselho quer ver, não é só o engenheiro responsável. Por exemplo, nessa questão do empresário, de repente, ele ter uma liberação no imposto de renda, mas se não tiver... se não tiver assinatura da provedoria, não tem validade. E vocês é que... Então, o empresário que doasse lá 50, 60 mil reais vai conseguir um abatimento do imposto de renda. mas tem que ter um documento também com a assinatura da provedoria. E a provedoria dará esse documento desde que possa também ser um mestre de obras, acompanhar o negócio ali. Lógico, justamente, porque... E outra coisa, queira ou não, é dinheiro público, está aí, 700 mil. Quem está comprando o material? Não sei te informar, é a comissão gestora. Então, a gente precisa também ter conhecimento do que está ocorrendo, porque a responsabilidade é nossa também, mas foi aprovada, não vamos a trabalhar, porque eu acho que é responsabilidade até da prefeitura, porque eu sempre falo que a Santa Casa, ela vem sofrendo ao tempo por ingerência do poder público. Hoje, nós poderíamos ter uma Santa Casa de excelência, mas nós não temos, porque é só intervenção, todo prefeito que deixa, faz a intervenção e deixa um passivo enorme. O Banco de Olhos, você lembra, 10 anos para pagar a dívida trabalhista, 10 anos passou para pagar aquela dívida da época do Iphoneu. O Daniel afundou, faliu a Irmandade. Então, isso que você fala, é importante depois, Daniel, tem espaço também. A intervenção do Daniel, na sua opinião, prejuízo? Faliu, a Irmandade acabou com o plano de saúde, reserva técnica do plano de saúde que tinha lá, a Finaés... Subiço de 2 milhões de reais que você falou. Tudo, levou tudo, cara. Infelizmente, todos que vieram aqui falar, falam a mesma coisa. Mesma coisa, é. Não veio um, a não ser o próprio Daniel, que falou diferente isso. Falou, não, não é aí, não aconteceu isso. Me parece que é um... comprovadamente... Sim. Não dá para duvidar de todos que vieram aqui. Não dá mais para duvidar disso. Quer dizer, eu não sei porque até o próprio poder público não está tomando as atitudes cabíveis aí no caso. O Ministério, o Tribunal de Contas da União declarou, deu um parecer, que é parecer que a dívida é da Prefeitura, não é da Irmandade. E outra coisa, só para você ter ideia, Vandir, aquela fachada toda não foi paga. O Vinícius falou para a gente que ainda não recebeu daquela fachada. Acabado com a fachada do Patrimônio, histórica, histórica. Põe aquela foto, tem a foto preta e branca da Santa Casa, se achar o nosso aqui, vai tranquilo. A fachada bonita toda, mas infelizmente não pagaram também, Não pagaram, deixaram a dívida lá da Irmandade, né? Poxa, agora, agora, Vandir, o que é que eu penso? Ah, lá, lá, a foto lá. Isso daí de quando tiraram o Fenaes, que eu estou com, foi com o Guinho, foi lá. Eu estava lá nesse dia. Você estava lá. Aí o tempo está meio fechado, lá tem uns raiosinhos, não tem? É, eu vejo, você coloca aí. Você põe, tem um raiosinho, ela põe um raiosinho. Já está aparecendo, né? Tem muito raio ainda lá? Mas hoje já melhorou um pouco. Já melhorou? Tem um céu mais azul lá? Só o céu, não põe um arco-íris aí. Não, sem arco-íris. Só o céu azul. Só o céu azul? Não vamos achar um céu azul. Ainda não, ainda não. Então, não vamos achar um céu azul para você. Está o raio ainda lá pegando, hein? Então, essa fachada não está paga ainda, né? Muita vez, Vandi, a pessoa acha que eu faço a crítica, mas sempre é uma crítica construtiva. Porque o que é que eu penso da irmandade? É você ter um atendimento à população. Um atendimento, porque a gente sabe da dificuldade. Eu até falo para as pessoas... É, está beleza, sim. Está melhorando para a ciência. Tem um pouquinho de nuvens e tal. Está bom, está bom. Eu sempre falo... Quer o arco-íris? Não, ainda não. Está bom, sim. Está bom. Eu espero aqui. Eu sempre falo para as pessoas que procuram a irmandade, se for caso sério, a irmandade lá não tem condições de um atendimento digno. Não tem condições. A gente sabe da precariedade, né? Eu ajudo muita gente. Tem pessoas que chegam lá, quando me procuram, estão com 4, 5 anos esperando uma cirurgia de hérnia. Por exemplo, muitas vezes eu vou lá no... Ali no pé da rodoviária, de ter o posto central, que lá fica o centralizado. Central de vagas. Porque eu não sou favorável a dar pernada de ninguém, nem passar ninguém na frente. Mas eu vou buscar o que é a coisa ande. Agilizar. Agilizar as cirurgias. E ter agilizado hérnia. Outro dia mesmo, o André falou, teve uma cirurgia, retiraram lá um tumor, não sei, de uma moça de útero lá, acho que pesava 2 quilos. Não, não. Alguma coisa. Ela ficou um tempo todo com aquilo lá no corpo. Por sinal, aquele vídeo, eu que passei para ela e pedi para ver se teria uma possibilidade de fazer esse tipo de cirurgia lá, que de repente, eu não sei se poderia ser feito. Se tinha retaguarda, né? E as pessoas também não entendem que, como nós não temos cobertura de UTI, tudo entra na fila do cross, que a central é Sorocaba. E tudo depende de Sorocaba. Não depende daqui de... Muitas vezes as pessoas não entendem. Se não for... Eu cheguei há um tempo lá visitar, eu vi um senhor lá, que estava há 30 dias lá, com o fêmio quebrado, estava aqui aguardando uma decisão judicial para poder ser encaminhado para... lá para Sorocaba. Agora, essa questão do PA, porque muitas vezes até o André acha que é crítica, mas não é. Veja só, hoje tem uma equipe médica, a premédica que toca lá o PA. E, recentemente, quando eles assumiram, reduziram 40 mil reais do contrato. E eu senti que, por sinal, teve um vereador lá no conselho que falou aquilo como uma grande vantagem. Marca conselho, amigo. Você diminui 40 mil do contrato, mas, em contrapartida, tirou um plantão. Tirou um médico. Eu falei, pô, não é possível. Acho que é brincadeira desse pessoal. Se você tem uma média lá que fica de uma, duas horas na espera, se você tira um plantão, a demora é maior. No meu ponto de vista, se eu fosse até um prefeito, eu colocaria mais médico para atender o PA, para aliviar um pouco, porque o que demora mais, o que mata mais é a demora. E lá tem pessoas que ficam 4 horas esperando. Já pensou quando tem um acidente aqui? Nós temos duas rodovias aqui pesadas, não é, raposa? Quando tem um acidente, trava tudo. Trava tudo, porque lá eram dois médicos de manhã, um entrava 11 horas, ia até 19, mais dois à tarde, então é muito pouco hoje para atender. Pelo para atender. Pô, a gente, olha, eu gosto de conversar com o Toninho Barba aqui, mas o tempo está passando, o Toninho se vai votar mais vezes aqui, o povo está gostando de você. Você vai ser pré-candidato a vereador ou não? Não sei, não, não sei. Não sabe. Zé, se tem alguma pergunta, eu posso pular um pouquinho aqui para a política. O Mário, pode falar, Zé Fernando. Só estou falando, o Ednel Mazeto, falando onde foi parar o dinheiro do bingão da UTI. Mas quando foi esse bingão, faz tempo? Olha, eu não nem sabia disso, mas se teve bingão para a UTI, é melhor não ter a UTI. Se você vai tocar a UTI com bingão, com rifa, é melhor não ter. Eu vou só dizer uma coisinha bem rápida. Eu passei quase três meses para fazer uma cirurgia. E não é grande coisa perto do que tem por aí. Mas foram os piores três meses da minha vida. Eu tenho 63 anos, foram os piores três meses. Nem morte de parente me deixou psicologicamente tão ruim como esses três meses. Imagina essas pessoas que passam dois anos, três anos. Por isso que eu digo, se era para ter UTI com bingão, é melhor não ter. É melhor não ter. Porque essas coisas acontecem. O bingão, acho que o Zé vai lembrar disso. Eu lembro daquele juiz que estava aqui na época, no estado. Do Cílio, Bandeira de Bosquilha. Isso tem anos, rapaz. Isso aí. E outra coisa do Mário... Eu acho que sumiu também, evaporou também. O Mário José Nogueira, o filho da nossa querida Peta. O Mário José Nogueira, o Zé Armando Vanuti, que hoje trabalha na produção do Fausto Silva, mandou um abraço para você, que ele vem ver os terrenos que ele tem aqui em Mairink. E ele sempre fala com você lá na prefeitura. Manda um abraço para você, viu, Mário Peta. E o Mário Peta está perguntando, cadê o famoso tomógrafo que foi na campanha do Sanches em 88? Meu Deus do céu. E o tomógrafo também... Virou ferro velho. Virou lenda também esse tomógrafo. Nossa, o que deu dor de cabeça para o pessoal da Irmandade, esse tomógrafo, meu Deus do céu. Eu lembro, né? Esse tomógrafo... Recentemente, o... Envolveram o Marco Collor, coitado do Marco Collor. Porque a questão do equipamento, quando a gente vem por emendas, é ver o custo do funcionamento também, né? Tem que ser avaliado, analisado. Se derem para mim uma Ferrari, eu devolvo. Porque como é que eu vou pagar o IPVA? Como é que eu vou pagar o seguro? A questão do tomógrafo? Não, não. Se me derem uma Ferrari... Ah, sei. Mas você está comparando com o tomógrafo? Não, o tomógrafo veio sem o cérebro dele. Não, mas tudo bem. Mas está falando se der um equipamento zero, um tomógrafo zero. Está aqui o tomógrafo. Aí fala, como é que para manter isso? E o técnico? Tem que fazer uma sala. Por exemplo, eu fui lá fazer uma matéria lá do nosso querido Sandro Cerati, do Rogério Nasso e do Antônio Pontes, lá da Radimed. Eles instalaram um tomógrafo lá. Precisa ver o que eles tiveram que fazer na sala de isolamento. Porque mexe com uma energia que puxa o trem lá da estação, cara. Entendeu? E correram risco de contaminação ali... Então, por isso que eu falo, se meter uma Ferrari, eu não tenho como pagar o IPVA seguro. É uma enganação isso aí, então. O ano passado mesmo, tem um deputado aí, o Caio França, ele me ligou. Ele queria mandar 200 mil de amenda para o São Roque, lá para o Santa Casa, né? Que eu tinha pedido para ele. Mas naquela época, estava com o CND, né? Não pôde receber o dinheiro. Até eu pedi para passar para a saúde, não sei o que aconteceu. Hoje, felizmente, não temos esse problema de receber emendas. Mas eu tive uma conversa com o Dr. Bruno, que é um médico importante, ortopedista aqui na cidade, né? 40 anos conhece tudo da Santa Casa. Conhece tudo da Santa Casa. Até de repente, atrás de uma emenda, conseguiu o arco cirúrgico. De repente, tem muita cirurgia, como o FEMO, alguma coisa, que possa fazer aqui. Não precisa entrar na fila prós, porque é a demora. E eu custo o quê? 300 a 400 mil. Mas precisa fazer um estudo de custo para poder manter um... Para manter esse negócio depois. Viu? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Toninho, a gente já está estourando nosso tempo aqui, mas posso sair um pouquinho para a política? Você é o presidente do PSB, que lançou o Marquinho Chulo na campanha passada. O PSB vai ter candidato a prefeito ou estamos diante do próprio candidato? Porque o senhor tem que falar que é pré-candidato. Não, não, não sou... Porque, assim, na verdade, nós pretendemos... Se você é provedor, se você sair, que a gente tem que parar, né? Não pode ser provedor? Só se ganhar. Ah, sim, sem dúvida. Se eu for candidato, né? Se afastar, mas se você... Hoje, pelo estatuto lá da Irmandade, eu não impede de estar militando também no partido político. Isso não é... Não impede. Não tem esse impedimento. Agora, lógico, se eu for candidato, eu vou ter que... Por isso que é importante você escolher o vice aí, no caso, a dona Leila. Justamente. Dona Leila, só pode votar ser provedora, hein? Pode votar ser provedora, se realmente ocorrer. Mas, por enquanto, não temos nada de programado, não. Mas o PSB, ele tem a proposta de lançar o candidato a prefeito, né? Nós apoiamos o Marquinhos Schula na última campanha. Ele, depois daquela discussão que tivemos lá com o Efanel e o Cláudio, porque não foi uma experiência boa para nós no PSB naquele momento, porque o Efanel se candidatou para o São Paulo. Não fomos nós aqui que filiamos ele. Ele se filiou ao PSB. Com o São Paulo. E, justamente, porque, naquele momento, o São Paulo tinha o interesse de manter ele aqui como deputado a... candidato a deputado estadual. Mas, depois, ele desistiu e começamos a trabalhar junto com a proposta dele de se vir a ser o candidato a prefeito. E fomos trabalhando o nome dele, já que ele estava no partido, né? Mas, lá na frente, houve aqueles problemas da Câmara, que foi julgado... Conta rejeitada. Ficou inelegível pelas contas rejeitadas na Câmara. Então, nós tivemos uma reunião lá em Caguera, no Tialino, se não me engano, onde ele indicou o Cláudio. E o Cláudio pediu um tempo, um tempo para pensar naquele momento, porque até foi um susto para ele, né? Porque tinha um susto tanto de ele vir a ser o candidato, como também tinha um susto do que estava ocorrendo com o governo Daniel, né? Que tinha a questão da dívida, era um compromisso muito... Sabia que iria ter dificuldade, né? E eu, como presidente do PSB, o que é que eu deixei claro lá para eles? Olha, até o momento, nós tínhamos um candidato a prefeito, hoje eu não tenho mais. Eu quero colocar o vice. O PSB de São Roque quer colocar o vice. E muita gente se prontificou a vir para o partido para ser o vice. Quem, por exemplo, naquela época poderia ser o vice? Eu lembro que o presidente do PSDB era o carteiro lá, o Donizete. Donizete. Donizete, depois o próprio... aquele coronel Costa Ramos. Para ser o vice do Cláudio. É, que poderia ser o vice, o próprio Toco, que poderia vir para o partido, que eu nem exigi que se tivesse, poderia ser uma pessoa que viesse a compor o partido. Desde que o PSB estivesse na majoritária. Mas não deram muita importância naquele momento. E o Jura, que eu tinha muita amizade com o Niotinho, o João Paulo começou a me ligar para a gente compor lá com o Chula. Porque eu nunca tive também nenhum trabalho ligado ao Chula, desde quando ele foi vereador do PSDB. Nunca tive ligação nenhuma com ele. Sempre foi oposição. O Chula hoje é PSB? Ele está afiliado no PSB. Ele se colocou o nome como pré-candidato, mas nós não temos ainda fechado um encaminhamento dele. Quem mais tem lá nos nomes, lá nas fileiras do PSB? O que eu deixei cá, porque eu, na verdade, eu tive até uma reunião com o Chula e deixei claro que eu não omito nada e também não escondo, eu procuro ser reto, que tem alguns pré-candidatos que já vim procurar aí, como o próprio Guto Issa. O Guto Issa procurou o PSB? Ele é um rede hoje, né? Mas ele vai ter que mudar da rede? A rede não conseguiu a barreira lá, Zé? Não, mas isso aí não tem problema. Não tem nada a ver. Mas eu acho que ele tem, sei lá, qual diretriz que ele vai tomar daqui para frente. Justamente, porque ele teve um momento, Zé, que me procurou até para vir para ser o candidato do PSB. Mas eu falei para ele que até respeitando o nome do Chula, não poderia fazer isso de automaticamente passar para ele uma posição que eu não sei lá na frente se seria ele ou não. Poderia haver até uma disputa dentro do partido. Então, ele terminou indo para o Podemos, se não me engano, conversando com o Podemos. Eu não sei se ele já se filiou com o Podemos ou não. Não sei. Mas eu deixo claro, porque... Quem mais além do Guto Issa? Eu cheguei ao ponto até de me colocar também como um pré-candidato. Cheguei a colocar meu nome. Porque eu sempre fui partidário, eu trabalho partido, em todos os partidos. É o terceiro partido que eu participo. Eu fui do PT, do PMDB e do PSB. Espero que seja o último. O último que... Eu sempre, todos os partidos onde eu passei, eu trabalhei muito partido. O PT, tanto do PMDB, eu sempre fui democrático dentro das decisões que escutar todo mundo, por mais que alguém ache que muita democracia leva à ditadura. O Zé Fernando, acho que muita reunião não resolve. Não. Não, não, não. As coisas... Eu penso assim também, que não pode ficar muito enrolando, não. Já tem que chegar. E voltando, dentro daquela questão do EFANU, foi muito ruim para nós, porque quando chegou lá na frente, rachou o partido. Foi ruim. Nós tínhamos construído dois anos um corpo de pré-candidatos, vereadores, simplesmente ele rachou. Senão, o próprio veterinário, o menino lá, o vereador aí, o Alexandre, o Alexandre estava com a gente lá. Era filiado, fazia parte do PSB, o Alexandre. Então, quando houve esse racho aí, o Severino, o Marquito, alguns pré-candidatos, o Chiquinho da Pintura, estava com a gente, alguns preferiram acompanhar o Cláudio Góes. Isso foi ruim, porque desmobilizou praticamente a metade do partido. E eu falo hoje, não vou deixar acontecer isso de novo. Se tiver que tomar uma decisão, tem que ser agora e começar a trabalhar, porque política não se faz no último ano. Política é um trabalho a longo prazo, que a gente tem que vir capitalizando. Agora, veja bem, eu percebo assim que você tem uma oposição ao Cláudio Góes. O Júlio Mariano, que é senhor do partido, tem votado junto com o Cláudio Góes. Agora, o Júlio Mariano, representa o pensamento do PSB? Não, ele não representa. Isso eu, ele ficou, acompanhei você aqui naquele dia, ele ficou até chateado, mas é o meu pensamento. O Júlio Mariano é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, independente do lado político. Foi um parceiro de trabalho por mais de 30 anos. O Júlio Mariano não foi operador lá em Furnas. É um grande vereador, tem um grande respeito, mas nesse posicionamento, aquilo que eu falei para você, quando você me perguntou, é uma opinião pessoal dele, a participação dele no governo, não condiz o que o partido pensa com a política atual do governo Cláudio Góes. Você vai chamar o Júlio Mariano também uma hora e falar, Júlio, agora você tem que tomar a posição do partido aqui. Ele sabe disso, uma hora ele vai ter que se decidir o que é que ele vai querer. É quando abrir a janela o pessoal vai. É, justamente. Quem tem mandato ou pode ter a possibilidade de mudar de eleição. O pessoal abre a janela, Zé? É março. É março. É seis meses. Vai ter uma revoada. É assim, cara. Você acha que o símbolo do PSB é uma pomba? Você acha que ele vai sair da pomba para o Tucano? É, pois é. Não, eu não acredito, porque ele é muito esperto. Ele sabe o que é que está... É, tem que ver a questão da viabilidade, né? Ele sabe o que é que está acontecendo agora, não tem mais coligação. Pois é. Ele é muito esperto, ele não vai se enfiar com o Tucano, não, porque lá só tem bico lá para ele. É bom. Mas eu tenho admiração, é um vereador muito atuante, inteligente. Agora, ele tomou uma posição que não é do partido, isso eu sempre falo com ele. E ele vai ter, ou tem todo o arbítrio, como qualquer um tem, de ficar ou sair do partido. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado. Então, eu espero que... Eu espero que ele fique, e se nós tivermos um futuro prefeito, que ele esteja do nosso lado, porque é uma pessoa que tem um trabalho bom aí fora, dentro da política. Das cara tapa, é o cara que eu vejo aí, apanha muito no Facebook, mas eu acho interessante isso. Não, meu... O vereador não tem que se omitir. Não, é o seguinte, o cara que dá entrevista a qualquer hora, para mim, é bom. O cara que dá entrevista na boa, na ruim, está sempre para atender. Outra coisa que eu falo, olha, eu sei que é duro falar isso, que tem seu momento íntimo de família. Meu amigo, quando você é candidato e viram a tua casa, é o gabinete, cara. Foge de casa para não ser encontrado, porque o povo vai atrás, e você tem que atender. E para o prefeito, quem teve aí do... Ah, mas você colocou essa foto. Ih, rapaz, essa foto. O pessoal pergunta para mim. Você foi lá avisado? Eu não fui avisado. Eu cheguei lá, e coincidência... Mas pergunto para mim, essa foto, esse encontro na padaria colonial, que está recopetindo muito, essa foto está repercutindo até hoje, não está? Até hoje, até hoje, porque eu, com toda a minha franqueza, e falo para qualquer um, porque eu achei até que você teria uma combinação. Não, não tinha. Para estar naquele momento ali, não só comprando... O passarinho deve ter subiado para ele ali. Não, não subiu, não. E o que eu vejo, você fez uma pergunta em uma entrevista para o Claudio, muito interessante. Obrigado. O que ele achava dessa... Por que ele não estava aí, não é? Então, é isso que... O meu entendimento... Por isso que eu te perguntei, porque, de repente, parece que estão querendo passar a perna nele. Não é possível. O cara já não está bem na pesquisa. E, infelizmente, não está condizendo com o que o povo esperava. Não quero dizer que ele seja um administrador, mas é... É que, na minha visão, a administração pública, o Zé conhece muito bem, o negócio é complicado, não é fácil. É diferente da administração privada. Muito. está tendo muita dificuldade. Se não tiver aquela boa vontade de correr, de ir atrás, Brasília, fica difícil. O corpo, o próprio sistema dentro da prefeitura é complicado para gerir. Então, quando eu vi essa foto, a gente fica analisando o que está acontecendo. Já estão querendo derrubar o prefeito, mas isso é uma opinião boa. Mas eles falaram que se a gente quisesse fazer alguma coisa escondida, a gente ia se reunir no lugar, a gente se reuniu no local público. Entendo, mas depende se o objetivo for outro. Se o objetivo for outro. Exatamente. Exatamente. Naquela hora da noite, as reuniões... Eu lembro de... Por isso que eu sempre fui oposição ao PSDB, mas eu tenho, todos são meus amigos, independente de política, conversam com todo mundo, mas eu lembro quando o EFNU estava com a gente, os caras reuniam e não chamavam a gente. Eu fui descobrir, eu fui lá questionar que papo é esse, meu amigo. Está dentro do partido, o nego se encontrando na casa do Marquito, lá no Reguero, a gente está fora do processo, estão usando a gente. Peraí, rapaz. Depois de tanto tempo na política de ser usado, é igual a política, é interessante, porque eu vi o Toto naquele dia aqui. Ah, você gostou do Toto a entrevista? Eu gostei, o Toto sempre foi uma pessoa muito para frente, eu acho que na época, no tempo, ele tinha uma vontade imensa e naquele momento o Zé lembra disso, que eu sempre tive o grande respeito pelo seu Zito, sempre tivemos alguma rixa lá naquele tempo, mas a gente sabe que a culpa foi de ambas as partes. Sim. Ambas as partes. E eu achei interessante que o Toto veio aqui e reconheceu os erros também. E houve um erro por parte. Erros dos dois lados. Dos dois lados. Porque aquela questão E os que podem ter custado uma sequência de erro. Aquela questão do orçamento de todos nós. O orçamento participativo, aquilo gerou uma ciumeira lá dentro da cama terrível. E é uma coisa excelente sobre o ponto de vista de cidadania, isso daí é uma coisa que deveria até ser resgatada em algum tempo, isso daí. Eu só lembro a ver lá na reunião com o Tito e o seu Zito, barbinha, calma, barbinha. Porque naquela época eu estava inexperiente com o Dua em 99, foi a primeira campanha, 2000, É, 2000. Foi a primeira campanha que eu participei, eu lembro que eu tinha um corcinha, rapaz, saia junto com o Tuto, acabei com o meu carro. Ah, tinha um corcinha. Acabei com o meu carro e o Tuto saía levando o Zito. O Tuto era um cara advogado, tinha uma oratória muito boa, tinha um excelente pessoa também. Um jovem, tinha uma... Eu achei até, ele se afastou da política, mas tinha um... Eu achei que um dia ele seria prefeito de São Roque, pelos objetivos lá dentro, junto com o final do Maurício. Nós aprendemos muito, principalmente a minha, por ser mais velho, mas a gente está todo dia aprendendo. Sim. Você é um bom papo, o Barba. Vamos trazer o Barba mais vezes aqui, né? Claro, claro. Você falou tão pouco, não está chateado, né? Não, de jeito nenhum. Tranquilo, a gente... E a bicicleta lá da... Eu vou passar amanhã na carola, vou meter uma nota. Já era para ter passado. Eu lembro dessa campanha aí, que a primeira campanha que eu passei, tive 171 votos. Para vereador? O Barba, o 171. O 171. Você foi? O 171. Eu falei, rapaz. Prometo que é para encerrar, você foi quantas vezes que ele dava o vereador? Ah, já fui umas três ou quatro. Primeira vez teve um 171. Um 171. Na segunda? A última agora eu melhorei, tive um 193. Opa! Você sabe o... Você sabe que artigo é esse do Código Penal? É. Você sabe o que acontece comigo, é que a minha vida toda foi fora de São Roque, né? Então vamos para deputado. 32 anos. Não, trabalhando ali em Biúna, né? Sempre fiquei preso lá dentro da subestação, né? Então não tinha... E, por sinal, quando foi em 1993, eu fui morar na Vila Nova, e aí eu falei, pô, e quando eu chego lá na Vila Nova, dois pesos pesados mesmo lá, o João Paulo e o Gonzaga. Aí não tinha jeito nenhum, não tinha espaço para a gente tentar. Conquistavam alguns votos ali, mas eu sempre morei fora. e depois, em 2014, eu fui liberado para o sindicato, aí que eu fiquei mais fora ainda, né? Agora que eu estou tentando, se Deus quiser, firmar mais um pouco aqui em São Roque, porque a gente é conhecido, mas você não está no dia a dia ali na política, e a política é perversa. Sim. Tem a questão financeira também, porque eu não condiz falar, mas a gente chega até a gente, prova viva, mas fazer o quê, né? Faz parte do... Puto, que legal. Só uma pergunta, Bárbara, na questão do PSB. ele é comissão provisória ou já está constituído o diretório e tal? Não, hoje está como diretório. Diretório? Eu tinha feito uma... Sinal, a terceira convenção que nós fizemos, né? Em 2017, eu fiz a última convenção aqui na Câmara, mas, infelizmente, não foi concretizado lá em São Paulo, né? E agora, depois dessa eleição, tinha uma determinação da estadual que, no mínimo, teria que ter 2% dos votos válidos para deputado federal. Então, atingimos aí... Quer dizer, para a estadual, não conta, mas chegamos a quase 7%, por causa do nosso amigo Caramês, que veio para o PSB. Teve 2 mil e poucos votos aqui. Mas, para a estadual, nós não trabalhamos... Para a federal, trabalhamos muito pouco. Mas, mesmo assim, conseguimos 3,74%. Então, eu fui no cartório eleitoral, solicitei uma certidão com as metas, a votação daquele... O coeficiente de São Roque, e fui lá no partido e, através disso, da determinação da nacional, exigir o... O reconhecimento. O definitivo. Eles queriam que eu fizesse outra... Convenção. Convenção. Falei, não. É muito trabalho. E deixei claro para ele, todo mundo sabe que o partido político, hoje, é uma empresa. E só quem toma, termina sobrando só o presidente. Isso é realidade. Pessoal, se se interessa, é época de eleição. Todos nós sabemos disso. Deixei claro. E tem todo ano, é prestação de conta, a gente... Nossa, é... Hoje, tomar conta do partido não é fácil. Não é como antigamente. Hoje, a responsabilidade é muito grande. E aí, eu consegui o definitivo, porque quando chega na época da eleição, tem gente indo para São Paulo lá tarde. Você tira de um para pegar para o outro. Dorme o presidente e acorda sem nada. Roquinho, fotógrafo, que eu diga. Ele tinha o PV, daqui a pouco não tinha mais. Quando é comissão provisória, você fica com o pé atrás sempre. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o meu amigo Ricardo Rios. Ricardo Rios, vê se o Ricardinho vem a semana que vem aqui. Porque a FAC São Roque agora vai ser Centro Universitário São Roque. E o Ricardo Rios é que vai ser o diretor da FAC. Então, desse Centro Universitário São Roque, ele virá na semana que vem. Parabéns ao Ricardo Rios, pessoa extremamente competente. Vai ser o diretor do Centro Universitário São Roque, da atual FAC São Roque. Sucesso. Vamos ver se ele vem na semana que vem, bater um papo. Um cara aqui, que merece. Gosto muito do Ricardo Rios, que ele viria. Muito bom. FAC em boas mãos. Isso. E mais um compromisso. Aí agora que ele não vai para o prefeito. Ou vai? Mais compromisso. Obrigado, Zé Fernando. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado, Zé Balay. Eu que agradeço. Barba, muito obrigado. Eu não falei o nome do Barba aqui, rapaz. Eu só falei Barba. Está aqui o nome dele aqui. Antônio José Alves Miranda. Tem nome bonito, né? É Barba. Então, eu agradeço. O que você cobra para tirar sua barba aí? Se a Gilete quiser tirar sua barba aí, não tem preço? E diminuiu bastante. Não tem preço. O tempo vai diminuindo. Fala assim, quanto pagariam para você, você doa o dinheiro para a Santa Casa? Não. Se alguém der 10 mil reais, você raspa a barba para a sua casa? A gente sempre de vez em quando faz o cavanhaque, vira. É, mas se derem 10 mil reais, você tira a barba e você doa para a Santa Casa? Não? Não, tranquilo, tranquilo. Opa, opa. Então, se alguém quiser mandar 10 mil, ele faz a barba. Deixa o bigode só, pô. Deixa o bigode. Ah, não, mas aí vão que ele paga oito. Ele tira tudo e dá 2 a 10 mil para a Santa Casa. Eu não vou entrar nem em casa, não vou me reconhecer. Grande abraço. Obrigado, Barba. Muito obrigado. Tranquilo, agradeço. Eu acho legal, assisto. Sou fã do seu programa. Eu acho que é de uma utilidade muito grande para a região, mais São Roque, mas é muito importante. E o que eu peço é que as pessoas venham a colaborar com a Irmandade. A Irmandade pertence ao povo de São Roque. Eu espero que os futuros prefeitos não façam mais intervenção e ajudem a nós termos um centro de excelência com tomografia. Porque agora, essa semana, eu tive em passos. É até bonito de ver a Santa Casa de Lá, com tomografia. Onde existiu? Em passos, ali em Minas. No estado de Minas, depois de Mococa. Onde tem a primeira usina de furda. Sul de Minas. Então, é importante. Eu estive, quando o Márcio Francis esteve aqui em Sorocaba visitando a Santa Casa, eu fui lá. E a gente vê que depende muito dos empresários e da credibilidade. E é isso que a gente quer colocar, que a Santa Casa merece todo o respeito, porque eu tenho um respeito muito grande. como eu vim da Bahia para cá, eu também acho que é um compromisso meu de poder colaborar, porque o São Roque me acolheu. Estou aqui há mais de 35 anos, se não me engano, 36 anos. E eu sempre falo com o meu pessoal que eu dei sorte na vida, que eu consegui um emprego aqui, que eu nunca fiquei desempregado e me aposentei. É isso que eu falo, agradecimento aqui ao São Roque. É por isso que eu participo desse trabalho voluntário, por mais que a mulher me acha que o senhor é doido. Um abraço para a Miriam, grande Miriam. Mas eu enfrento com tranquilidade, porque eu me conheço, eu sei o trabalho que eu presto, e as pessoas muitas vezes não gostam de mim, até porque eu fui do PT numa época que era uma época conturbada. Mas nós gostamos de você, Barba. Nós gostamos. Eu agradeço o programa de vocês aí, e se precisar mais ver, nós viremos aqui. Vamos bater um papo aqui, bem legal. Spoletinha, mete o ponto final do homem aqui, rapaz. Imagina se ele fosse ele e o Etelvino, grande Etelvino. Grande abraço. Hoje só vou me despedir duas vezes. Ah, é o seguinte, São Luís Materiais de Construção, tem o sorteio do sábado lá do carro e aproveita as ofertas. Quer falar alguma coisa? Não, é que ele queria que eu trouxesse essa lenda, senão não ia sobrar espaço de ver a lenda aqui. Vamos trazer a lenda também aqui. Porque o Etelvino é terrível, viu? Eu não ganho dele, nem eu perco para ele. É isso aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Foi bom. Tchau. 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 Tchau.